Esse trecho da ciclovia em frente ao frigorífico é um dos mais usados. O problema é que agora os ciclistas precisam dividir espaço com os caminhões. Nessa mensagem enviada por um morador, ele fez a denúncia. Bom dia, está uma bagunça em frente à estrada. Caminhão passando pela ciclovia, carros, caminhão que presta serviço. Tem as rotas deles, mas vão e saem passando em cima da ciclovia. Vão lá e façam uma reportagem. Eles tinham colocado uma pedra na lateral, mas tiraram. Já não tem ciclovia e eles fazendo assim, fica difícil. A pedido do morador, hoje nós fomos nesse trecho da ciclovia. E os ciclistas afirmaram que caminhões, carros e motos usam a via para transitar ou fazer manobras. Aqui não, mas lá para trás já. Quando sai da grangeira ali, tem uma estrada de terra, passa muito carro e passa muita moto. O pessoal não respeita então? Não. Nem tanto caminhão, nem carro, mas moto bastante. O pessoal usa aqui e não respeita aí que é uma via de... Vai embora. Você já teve que desviar de moto? Mota bastante. Principalmente dia de sábado. Tem bastante moto andando. Mesmo o pessoal sabendo que é de uso exclusivo. Mesmo assim o povo continua andando. Infelizmente fazer o que, né? Ninguém vai pela cabeça dos outros. Geralmente passa muita moto. Passa direto aqui, moto, carro. Aqui não, carro não, passa ali. Sim. Agora a moto passa aqui. E o pessoal aqui, os caminhoneiros fazem manobra aqui, ó. A gente está vendo, né? Marca de pneu. Faz. E como você se sente como ciclista, né? Sabendo que foi recentemente aqui recapiado, né? Sabendo que esse pessoal que não poderia estar usando, está usando aqui a ciclovia. Eu acho que está errado, né? Porque a linha certa é a principal ali, né? Você chegou a ver as marcações que eles fizeram para os caminhões não passarem aqui? Outra pessoa estava, o morador estava cantando que acabaram que tiraram aqui essas marcações. Você chegou também a ver isso? Cheguei a ver. Tem as marcações, aí tiraram. Tiraram. Tem as marcações mesmo. E o que você acha de ver o pessoal passando por aqui? Ah, eu não. Fazer o quê? A gente não pode fazer nada, né? Sim. Eu acho que está errado, né? Se ele não tem consciência, né? Aqui, depois que arrumaram a ciclovia aqui, estava fechada aqui. Aí o pessoal da empresa aqui tirou, os caminhões voltaram a passar aqui. Vão destruir tudo de novo. Você já presenciou, então, o caminhão? Todo dia aqui, ó. Vieram todas as marcas aqui de novo, vão acabar com a ciclovia tudo de novo. E esse é o único pedaço que arrumaram da ciclovia. Aí ela vai acabar tudo de novo. Realmente o pessoal, então, não está respeitando? Não respeita. Quando está fechado aqui, às vezes, o pessoal passa... A gente passa mais de madrugada. O pessoal passa de moto aqui também. Aí os carros, às vezes, passam por aqui. Esse mais pedaço, eles vão por ali, mas eles passam por aqui também. E você, como ciclista, sabendo que foi recentemente aí, recapiada, sabendo que o pessoal não está respeitando, passando carro, moto, caminhão aqui. Como você se sente? É difícil para a gente. A gente usa tudo disso aqui para vir para o trabalho, para ir embora. E o que vai ficar destruído é ruim para a gente. Ainda mais agora que só arrumaram essa parte, as outras partes vão ficar. E é ruim para a gente que usa de bicicleta, né? A gente está vendo até aqui, ó, a marca de pneu, né? É, os caminhões daqui. Da empresa aqui. Eles tiraram, estavam fechados aqui. A prefeitura veio, arrumou e fechou aqui para eles não passarem por aqui. Eles vieram e tiraram. Eram umas pedras enormes do incó. Foram os próprios caminhoneiros, então, que retiraram aqui a demarcação? Foi a empresa que tirou, sim. Segundo os ciclistas, depois que o recap foi feito aqui na ciclovia, foi colocada uma demarcação para que os caminhões não manobrassem aqui em cima da via. Mas, infelizmente, essa marcação foi retirada e a gente já pode ver marcas de pneu de caminhões. As marcas dos pneus confirmam o trânsito de outros meios de transporte. O que os ciclistas pedem é que tenha uma fiscalização no local. Como a fiscalização, além de garantir a durabilidade da via, vai aumentar a sensação de segurança para quem utiliza ciclovia.